Eu aposto que me queria ir para os Estados Unidos com 14, 15 anos e tive mais certezas ainda quando estava no Algege porque eu sabia que eu ia jogar basquete ao mais alto nível e continuar a estudar também e conseguir fazer o meu curso, consegui conceder as duas coisas e eu via no Algege perfeitamente numa altura em que o Henrique Piedad estava em exame e chegar aos treinos completamente... Não conseguia e eu via, não é isto que eu quero para o meu futuro, não é isto que eu quero tirar um curso, quero fazer as coisas como deve ser, mas quero continuar a jogar basquete a poder estar disponível para estar nos treinos e nos jogos como deve ser e não ter de passar por isto porque a verdade é que aqui em Portugal é muito difícil teres e os professores não conseguem, não entendem ou não querem entender e isso já era como era no secundário. Sim, sim, aí podemos ir para uma conversa que também dava para horas, que é todo um sistema que está montado desta maneira e que não está preparado, na minha opinião também, para dar o apoio que um atleta deve ter. Eu posso dizer que na universidade, numa das universidades onde andei, numa das turmas dos muitos anos que passei por lá, tive o Nelson Évora como colega, que tinha acabado de ser campeão do mundo em Osaka, acho eu, e quer dizer, tens o melhor atleta do mundo ao teu lado na universidade, correr para ir para os treinos, para voltar para ali, porque não há um sistema preparado para isso. De nada.